Senhoras e senhores, com a Copa do Mundo bombando, a gente não tem como fugir desse assunto e esse vídeo aqui é para matar a curiosidade de vocês, assim como eu, sobre o que um fotógrafo profissional que trabalha em jogos da Copa fazendo a cobertura esportiva leva com ele de equipamento, o que tem na mochila de um fotógrafo profissional. E aí a gente tem aqui esse vídeo que eu vou mostrar tudo o que tem na mochila do Simon Brody, fotógrafo profissional que já acompanha vários eventos como esse e está lá no Qatar cobrindo algumas partidas. Esse vídeo aqui vai mostrar o equipamento que ele utilizou na cobertura entre Estados Unidos e Irã. A gente vai falar de corpos, de câmeras, de lentes e de tudo mais, beleza? Mas antes disso, é claro, já deixa o seu like aqui e ativa o sininho, porque esse vídeo aqui é uma curiosidade muito bacana, o canal está super atualizado, com dois vídeos por semana, todas as terças e quintas, saiba de novo. E para que eu consiga trazer cada vez mais assuntos aí sobre a realidade do mercado de trabalho e da fotografia, é muito importante o apoio de vocês. Não te custa nada e me ajuda bastante, mas vamos lá para o nosso vídeo. Você já deve ter se perguntado quais são os equipamentos dos fotógrafos de eventos esportivos grandes como esses, a Copa do Mundo, o jogo oficial. O que será que ele usa de apoio para garantir imagens incríveis que vocês veem por aí? Bom, na mochila do Simon Brody já começa nada mais, nada menos do que três corpos de câmera de uma Canon R3 e um de uma Canon R5. Então ele já tem ali um montado, quatro lentes, pelo menos ali, para ele usar nesses corpos, né? Ele fala que a principal que ele utiliza é a 400mm f2.8, é a principal ferramenta de trabalho dele que ele usa nesse processo todo de coberturas. Ele também trabalha com uma 135mm f2, uma 85mm f1.4. E é claro, vocês estão falando aqui só de lentes que são teleobjetivas, né? Que tem uma distância aí um pouquinho maior do que o convencional. E como é que ele faz para essas fotos mais próximas ali de uma lateral, de quando o jogador está mais em cima dele, está mais próximo, qual é a opção? Para isso, ele conta com a Canon RF 2470-28, tá? Então a gente está falando aqui que ele já tem lentes nativas dos corpos mirrorless da Canon. E também uma RF 1535 f2.8 também. Ao longo que eu estou mostrando aqui, falando todos esses equipamentos do Simon, está aparecendo aqui fotos para vocês dos equipamentos dele, da mochila, de como fica essa disposição aí, mais ou menos, do equipamento dele. Já pronto para a ação, já ali na mão, já para a guerra, né? Uma curiosidade muito importante é que, além da câmera que o Simon opera em mão, ele tem câmeras remotas que ele deixa colocadas, posicionadas já por trás dos gols, né? Por trás das traves e das redes que já podem ser disparadas remotamente por ele. Então é mais uma forma dele garantir todos os ângulos e atender aí a cobertura oficial que os clientes dele naturalmente, que os patrocinadores, que os veículos de comunicação naturalmente esperam. Mas se for para elencar uma das principais nesse processo todo, o Simon deixa muito claro que com o corpo que ele mais utiliza, acaba sendo o da Canon R3 montado na 400mm, que aí é claro, você tem que usar um tripé ou um monopé para manusear tudo isso. A grande questão que faz o Simon decidir pelo uso da R3 é por conta da inovação tecnológica que esse corpo de câmera trouxe. Uma câmera que tem uma estabilização muito forte. Como os eventos esportivos tem muita coisa acontecendo, tem rápida mudança de direção, às vezes ele está focado aqui, depois ele tem que virar rapidamente para esse outro ponto, o sensor consegue acompanhar todo esse processo sem perca, sem nenhuma problemática para ele. A outra coisa que talvez você não tenha se atentado é que muitas vezes nas laterais dos campos você vai ter aqueles grandes painéis de LED que ficam passando as marcas, os patrocinadores e o modo geral. Para que aquela imagem não fique flicando, não fique lá piscando no caso, o equipamento que ele utiliza, a Canon R3, já vai ter um dispositivo interno, um sistema anti-flick, que vai justamente controlar essa questão toda. Então ele vai poder garantir imagens mais fiéis, sem distorções, sem ruídos, sem nenhuma interferência ou alguma coisa que prejudique a imagem no que se refere à exibição de marcas ou coisa parecida. Durante essa Copa do Mundo, o Simon já garantiu vários momentos importantes para os eventos esportivos. Eu estou passando aqui para vocês algumas fotos que ele fez nesse momento todo, como essa do Messi aqui, bastante chateado após perder para a Arábia Saudita nos jogos de abertura. Foi um momento chocante para todo mundo, mas está aí a qualidade das imagens que o Simon consegue entregar para a cobertura esportiva feita de um modo geral. Mas eu quero saber o que você achou desse conteúdo aqui, se essa curiosidade de mostrar para vocês o que tem dentro de uma mochila de um fotógrafo profissional de eventos esportivos como a Copa do Mundo é interessante ou não, tá? Me fala aqui embaixo, participa nos comentários, eu respondo todo mundo mesmo. Não sai daí, fica até o final, não esquece de deixar o like e o próximo vídeo já vai começar com mais uma dica super bacana, uma curiosidade muito interessante para vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui e até já, fica aí até o final.